Música O Centro de Treinamento de Fazenda Souza oferece curso de processamento de frutas e hortaliças e doces de 11 a 14 de novembro. Curso de Processamento Artesanal de Laticínios, módulo 1, de 18 a 22 de novembro. Informações pelo Centro de Treinamento de Fazenda Souza pelos telefones 54 3267 1402 ou 3267 1059. Perfuração de poços, construção de micro açudes, implantação de sistemas de irrigação e cisternas. Esses são alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água, o DINFRA, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Nos últimos quatro anos foram construídos 1.900 micro açudes em 207 municípios, com recursos do Fundo de Recursos Hídricos. E foram perfurados 331 poços tubulares, com potencial para beneficiar quase 9 mil famílias em cooperação com as prefeituras. A perfuração de poços é uma das principais demandas dos municípios gaúchos ao Estado. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural mantém um departamento com infraestrutura para realizar obras de poços tubulares profundos e beneficiar o meio rural. Os pedidos de poços são executados mediante convênio entre a prefeitura e o governo do Estado. Nesta parceria, o Estado disponibiliza maquinário e servidores para executar a obra. A Secretaria da Agricultura também trabalha para a liberação da licença ambiental da perfuração. A prefeitura deve realizar serviços complementares, como a instalação de bombas, caixas d'água e rede de distribuição. A gente tem que ter uma atividade junto. Não adianta um querer fazer e outro não, aí isso não fecha. Ainda temos essa participação com a prefeitura, com a agricultura e tudo. A gente realmente não pode se queixar deles ali. Nós fizemos um trabalho aqui na comunidade, são uma média de 600 sócios da água. Perfuramos um poço com 132 metros. O poço está dando em média de 12 mil litros hora e o poço está pronto. O pessoal está contento e vai ajudar muito a reforçar essa comunidade aqui. O maquinário da agricultura também é usado para obras rurais, como a abertura de açudes, que podem ser usados para a irrigação de plantações e mesmo para a piscicultura. Para suprir os pedidos de poços tubulares profundos, o Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água da Secretaria da Agricultura utiliza uma estrutura de perfuratrizes rotopneumáticas com conjuntos compostos por maquinários e caminhões para obras de média profundidade e caminhões robustos para perfurações mais profundas. Em média, a perfuração de poços tubulares demora de três a quatro dias. Todo o estado do Rio Grande do Sul, Serra, fronteira, noroeste, não tem lugar, dificilmente é um município que nós já não passamos perfurando poços. A gente vê pessoas ficarem muito contentes quando saem com um serviço, com um poço que deu água. A gente sente a tristeza do povo quando não dá, a gente faz outras tentativas. Geralmente a gente sai, quando sai, aquela comunidade fica com água. A Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado sediou mais um curso para atualizar profissionais sobre inseminação artificial de bovinos. Além do aprendizado, um espaço para a troca de experiências entre profissionais e instrutores. Na 18ª edição do curso, foram abordadas as principais dificuldades dessa prática. Doenças da reprodução, eficiência reprodutiva e o impacto disso na produção de leite e carne. Mas o destaque foi o tema da biosseguridade, conceito que envolve práticas para prevenir a transmissão de doenças em rebanhos leiteiros. Mostrando para o inseminador como que essa técnica pode ser feita da melhor forma possível, tendo os melhores resultados, focando sempre no controle e na prevenção da disseminação das doenças. O curso é o resultado de uma parceria da Embrapa com a Emater e a empresa Alta Genetics, que trabalha com fertilidade e genética bovina. O objetivo é disseminar o uso correto da prática junto aos produtores. Nós há dois anos estamos nessa parceria com a Embrapa e com a Emater, procurando organizar cursos de inseminação artificial e também esses cursos de atualização de inseminadores, com o intuito de que essa tecnologia, que tem aqui no Brasil uma imensa capacidade de crescimento, crescimento seja adotada de maneira correta nas fazendas e com isso o produtor colhe os frutos, esse melhoramento genético do seu rebanho em termos de produção de carne e produção de leite. Para a veterinária da Emater, a técnica é fundamental, mas o sucesso da produção depende da combinação de uma série de tecnologias e cuidados pelos produtores. Não é só a técnica da inseminação, você tem que trabalhar aliado a isso, ao manejo, à alimentação, à questão da vacinação e também o que tem à disposição hoje para melhorar a eficiência reprodutiva, ou seja, inseminação artificial em tempo fixo, sincronização de sil, transferência de embriões, o uso de semi-sexado. Então, várias tecnologias que nós temos condições de alcançar ao nosso agricultor aqui da nossa região. Esta é a segunda vez que a Naura participa do curso de reciclagem. Ela realiza a inseminação na propriedade há três anos e valoriza a troca de experiências com outros produtores. A grande maioria, 90% dos produtores estão de corte de leite. No ano passado já fiz a reciclagem, estou fazendo novamente e acho muito importante porque a gente pega pessoas que estão inseminando, que estão vendo outros animais fora, muitas vezes, da região da gente. E cada animal é um, então vai aparecendo as dificuldades, as facilidades e isso a gente vai aprendendo e somando com o que a gente já sabe. Vamos pegar e fazer uma vinculação, então vamos fazer um trabalho lá. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com o secretário adjunto e membros da equipe do gabinete, estiveram em reunião de trabalho com a diretoria e gerências estaduais da Emater Ascar. A gente conseguiu fazer agora, com mais tranquilidade, desde o início do ano, trabalhar para a união de duas secretarias, organizar a nossa casa na Secretaria da Agricultura. O presidente Geraldo e os diretores, o Alencar e o Vanderlan, conseguiram fazer essa estruturação. E agora, esse trabalho que já estava sendo sincronizado, nós estamos trabalhando para sincronizar cada vez mais. Desde todas as gerências estaduais, desde todo esse trabalho da diretoria e do presidente, a gente quer alinhar eles, porque daí a prestação do serviço tem mais qualidade para chegar na ponta, com toda a tranquilidade que o produtor rural merece. Nós somos hoje um braço da Secretaria da Agricultura e do governo do Estado, para levar até o campo as iniciativas, as ações, dentro de uma política de governo, vamos dizer assim, que está acontecendo no campo. Nós estamos hoje em 497 municípios do Estado, estamos em 100% dos municípios. Eu estou dizendo que é a maior instituição, empresa, em capilaridade, propósito, e que leva a bom termo essa política de Estado. Então, nós queremos agradecer muito o Secretário da Agricultura, com o seu jeito de ser, com a sua forma transparente de agir também. Veio até nós, colocou toda a situação, ouviu muitas sugestões, e assim podemos, com um entrosamento muito grande com a Secretaria da Agricultura, levar esse trabalho até o campo. Então, vale o registro, nosso secretário Covate Filho, que esteve aqui, falando com nossos gerentes, ouvindo muitas sugestões, e isso é fundamental para o nosso trabalho. O quilo vivo do boi para abate foi vendido a R$ 5,37, aumento de 2,87%. Vaca para abate, R$ 4,63 o quilo vivo, aumento de 2,43%. Cordeiro para abate, R$ 7,14 o quilo vivo, aumento de 0,71%. Suíno tipo carne, R$ 3,67 o quilo vivo, sem variação. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,57, com aumento de 1,33%. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, melhoramento genético do gado Nelore no Pantanal. Nós já voltamos. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 5,37, com aumento de 1,33% do gado Nelore no Pantanal, melhoramento genético do gado Nelore no Pantanal. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 5,37, com aumento de 1,33% do gado Nelore no Pantanal.